O país é uma situação impressionante. Eu, ministro de Estado, tive o telefone clonado, já estive na Polícia Federal, eu não, mas pessoas da minha assessoria, na Agência Brasileira de Inteligência, e até hoje o clonador continua mandando mensagem para grupos, para amigos, solicitando depósito na sua porta. Você veja bem o absurdo, a incapacidade de reação do Estado brasileiro diante dessa criminalidade. Nós não temos possibilidade de reação. O ministro que despacha dentro do Palácio do Planalto, no meu caso, tem o telefone clonado, seu telefone está sendo utilizado para aplicação de golpes, para tentativa de roubo, e o Estado brasileiro não tem uma tecnologia suficiente, nesse momento, para impedir isso. Então, por isso é que é altamente positiva a criação do Ministério da Segurança Pública, porque nós temos que, nesse quesito, também ingressar no novo milênio, ingressar no século XXI.